Vá pensando que a vida É easy Meu irmão Não é easy não E não alisam Também não Eles não alisam Porque não tá easy Eles dizem não tá easy não Não é easy não E não alisam Também não Eles não alisam Porque não tá easy Eles dizem não tá easy não O ódio enferrujou E corro eu toda razão E aquele que pensou que o céu estava perto Bem mais perto mesmo estava em chão Não há quem se esquive Quando a corda arrebentar O mundo em queda livre Não há quem te empreste um par de asas pra voar E quem acerta o prumo Quem retira o véu Pra onde escorre o mundo Quem contorna o muro Quem segura o céu Vá pensando que a vida é esse Meu irmão Não é esse não E não a lise também não É uma santice, essa tagareli Se na imundice desse mundo vão Não é esse não E não a lise também não Eles não a lise porque não tá esse E eles dizem não tá esse não O sol na contramão E a vida dentro de um aquário A luz da pós-verdade As grades da cidade A escravidão do calendário É solidão gigante É infotoxina É a conveniência A obsolescência A vida desafina É dogma de fé E qualquer brisa leve Desfia meu café Não é esse não É esse não é esse não 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 Não é esse não